Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras, bem facinho de fazer, tá? E bem econômico. Eu vou estar utilizando essa linha, tá? A cota unhar, tem 25 gramas, 100% algodão, ela vai com uma agulha número 3, que é de 2.3 mm, tá? E essa daqui, o tex é de 294, ok? Então, aqui eu vou estar utilizando uma agulha número 5 de 3 mm, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um múltiplo de 8 mais 1. Então, aqui é só seguir fazendo 8 mais 8 mais 8, até o tamanho desejado. E lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo, e aqui no seguinte, um ponto baixo. 2 correntinhas, vou pular um, no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir, tá? Então, aqui, duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto baixo, tá? Então, aqui no seguinte, um ponto baixo, aqui no último, um ponto baixo, tá? Então, agora, carreira dois, aqui uma correntinha, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, tá? Um, dois, três correntinhas, aqui no ponto baixo, vou pegar bem aqui no meio. Um, dois, três correntinhas, tá? Uma, duas, três correntinhas, então, aqui no ponto alto, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui no meio, um ponto baixo, tá? Então, aqui, para terminar, uma, duas, três correntinhas, aqui no último ponto, um ponto baixo. Carreira três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, vou virar. Então, aqui no ponto baixo, um ponto baixo, uma correntinha, aqui no ponto baixo, um ponto baixo, tá? Vai ficar assim. Aqui, uma, duas, três correntinhas. Então, bem aqui no ponto baixo, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Então, aqui é só repetir, um ponto baixo, uma correntinha, e aqui no ponto baixo, um ponto baixo, tá? Aqui, para terminar, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, no ponto baixo, um ponto baixo. Aqui, para terminar, uma, duas, três correntinhas, vou fazer um ponto alto duplo aqui no último ponto, tá? Aqui, para terminar, assim, ok? Então, carreira quatro, uma correntinha, aqui, um ponto baixo. E aqui tem o ponto baixo, aqui tem um espaço de uma correntinha. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha e três pontos altos, tá? Então, aqui nessa parte, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse ponto alto, tá? Tá? Então, agora é só repetir aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha, dois, uma correntinha, três pontos altos. E aqui no ponto alto, um ponto baixo, tá? É só repetir assim. Então, aqui no final, uma, duas, três, aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Então, agora é só voltar à primeira carreira. Fazendo aqui uma correntinha, viro, aqui um ponto baixo, tá? E aqui, ó, aqui, mais um ponto baixo, tá? Uma, duas correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas, então, aqui, aqui, ó, entre esse ponto alto e esse ponto baixo, um ponto baixo, tá? Uma correntinha, aí eu pulo o ponto baixo e venho aqui, ó, entre o ponto alto e o ponto baixo. Ok? Agora é só repetir, duas correntinhas, aqui, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas, então, entre o ponto alto e o ponto baixo, bem aqui. Um ponto baixo, uma correntinha, aqui é a mesma coisa, tá? Ponto baixo, ponto alto, aqui. Tá bom? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só como ficou, ficou assim, tá? Ele é bem simples, fácil, rápido de fazer, tá? E não gasta muita linha, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! Obrigada, beijos.